Fodido, sou eu que tenho que fazer colar de miçanga e veneno centro. Tem que fazer o quê? Colar de miçanga e veneno centro. Ô louco. Caralho. Sabe aquele zip que tu passa e tu só diz não não pra ele? Sou eu, velho. Ah, deve ser. Ah, meio a c... Ou é se HP pela metade, deixa eu ver. Ah, tá. Deixa assim, que cê foda. É o arco, né? Que cê foda. Já fui criticado por causa disso. O cara falou, sete anos de RF online e deixou o HP pela metade. Não pode? Tecnicamente tu vai morrer antes, né? Tipo, não tá todo curado. Sim, roda um monte de coisa. Ai, cara. Pô, deixa eu botar pra te seguir aqui, cara. Cuida pra mim não me deixar pra trás. Pô, por que eu tô com um lag, velho? Deve ser... Não, eu tô com um lag de... Retornar. Avalancha... Ué? É. Tu mandou o grupo? Não, é... Ah, não, é o resultado. Virou arconte. Tô louquinho. O Brasil representando. Mas o Shen vai... Comandar? Ué? Tu não tá me seguindo? É. Tu do... Do A. Cadê o Thiago? Ah, tá ali, tá ali, tá vindo. Puta que pariu. Pura, peguei minha pizza aqui. Agora eu vou jogar RF aqui com um... Caralho. RF. RF online. O raio... O raio do fogo do inferno. O cara da igreja, cara. Não falei. Ah, desculpa, meu. Pois é? Desculpa, cara. Não fiz de propósito. Já vi já que respeito, não tem... Ô, meu. Eu vou colocar isso na rega do Discord. Ah, não é. Nossa, eu morri pra uma... Correta, velho. Ah, velho. Tô tendo um problema na minha stream. Não quero, obrigado. É, ele tá na CW, porra. Por que que tão falando com ele? Olha lá, cachorrinho. Ai, cara. Não subindo mal com o W. E pra que tu precisa subir com o W? Com o W, não. Com o H. Tá, e dele por quê? Porque não dá pra apertar H quando tá dentro dele, cara. Já te falei isso. Eu jogo pelo WSD. LSD, cara. WSD... Não, não, não. Longe de mim. Olha os cores ali. Longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Será que hoje eu vou matar meu primeiro inimigo? Mato. Mato? Mato. É easy pra eu tirar agora. Vou baixar essa música aqui tal pra caralho. Não esquece de pegar o Shkane. True. Comprou mal nele? Comprei. Caralho. Caralho, o range do mal, velho. É muito longe, velho. É, é bugado. Fizeram isso. É, representando, né, o... Ai! Nossa, mano. Tô levando dano aqui. Do nada. Caralho, velho. Lagou. Ah, eu vou cair também, Thiago. Voltou. Não, meu não foi lag, meu. Foi... Fechou mesmo, tá ligado? De... Outstab e o jogo blue. Caralho, mano. Que dano que eu levei. Limou meu mal. Vinte e cinco por cento. Tem alguém. O que que tá acontecendo na tua live ali, velho? É uma suruba. Isso é lag ou lag é? Isso é uma batalha, alguma coisa? Uma ava 1. É, muito realista. Tá... O jogo aqui... Tamo no meio da CW, mas tá dando uns lag estranhos. Fico impressionado. Tu gostou? Tá vendo essas explosão que dá ali, ó? Né? Isso aí é... Isso aí é imersão, tá ligado? Ó lá, ó. A gente tá atacando esse controle aqui, ó. Tá vendo? É o chip. Pegou um jogo mais relíquico que eu já vi. Bora jogar então, se tu curtiu tanto sim. Não, mas o... Ah, então vai jogar Free Fire, vai. Free Fire é o mais relíquico. Ah, tá. Tá explicado. Não, daí tu... Daí tu... Ah, e ainda depois... Antes do RF ainda tem Minecraft. Não vai perceber. Ah, Mine... Mine é vida, né, cara? Porra. É, o objetivo é só ele destruir esse... Sim. E defender, né? Esse tem que ver. Pô, veio um ACC aqui no meio, cara. Tu viu? Não sei como ele chegou. É invisível. Muito bom. Só falta apagar. Poxa, porque eu já não tava com a atividade de escrever mensagem. Nossa, cara. Ah, cara. Os Khoras são muito troll, velho. Bate no chip, velho. Oh, mandaram virar Khoras. Meu, agora vai dar bom. É que eles vão limando os maus aos poucos, tá ligado? Aham. Pra na hora do PPP nós tapar que eles ganharem. Sim. Meu, já fui todo limado. Vou ter que voltar lá pra dar uma reparada, cara. Porque eu só tenho um maus. Só... Viu o zap pro calote do Linhinha? Melhor ir agora. Viu o zap pro calote do Linhinha? Calma aí, eu tô focado aqui no PVP. O que tu falou? Viu o zap pro calote do Linhinha? Calote do Linhinha? Não. Zap pro calote. Não. Limpamo? Easy assim? Sim. Ó, Dark Souls pôr 30 pila aí. Dark Souls vai jogar Bloodborne? Que pila eu nunca mais vai jogar Dark Souls. Nunca joguei nenhum dos dois. Caralho, eu tenho um daninho da hora até, velho. Bloodborne, mas não é... Ó, eu vou voltar lá pra reparar meu mal, tá? O que eu mais torço é pra isso fazer um RPG da hora. Ah, eu tô esperando um novo mundo aí, né, velho? Ah, e o Mord é poder pra caralho. Ah, eles arrumaram um monte de coisa. Mudou pra caralho o jogo. Ah, eu não gostei da gameplay, cara. É muito paradão, cara. Não. Ah, então tu não viu direito, então. Eu joguei ali na tua casa, caralho. Não, é que mudou muito. Tu vai ver, cara. Quando eu voltar. Agora tu não tem mais três armas, agora só dois. Só tem que melhorar a questão do lag. É muito lagado, tu viu. Mas tu viu aquele outro Ash of Creation, né? Esse aí parece ser da hora, velho. As ideias do jogo é diferente. Ah, mas devia ter uma R4 Online 2, cara. Meu Deus do céu. Tá sendo feito aí pra celular? É, sim. Meu sonho jogar no celular, cara. Oh, vai cut. Oh, cara. Free Fire. Free Fire, é no celular aí. A gente joga. Não sei, escondo o box. Meu Deus do céu. Oh, agora os Bells vão ficar defendendo os... Os... Homem. Vamos, Cora do outro lado. Tá, Cora se uniu... Cora se uniu. Cora se uniu. Vai morrer. Ai, eu tô sem pote. Ah, eu tô na barricada já aqui. Errado não, cara. Pô, daí ninguém botou mal, cara. Ah, eu só recuei, velho. Tu falou. Olha os Cora do outro lado. Oh, caralho. Que que é B3A, velho? Me explica aí. É esse lugar que nós estamos. Barricada 3A? Sei lá como é que é, mas é aqui. Nossa. Ô, esse Chris aí é muito forte. Eu tô dando 300 de dano nele. Tá batendo muito? Caralho, velho. Aí, ele foi. Defender posição? Só os Tanker tão na frente. Devia dar pra tirar... Devia dar pra tirar o nome da nossa raça, tá ligado? Pra ser mais fácil pra clicar. Isso é tudo bug visual, né? Sim. O foda é que aqui nesse servidor parece dar mais bug visual do que o normal. Tá, vieram tudo junto e apanharam tudo junto. Não, não consegue aguentar. Tipo, eles conseguem expulsar, tá ligado? Mas... Pra... Aguentar a tropinha... Tem que eles não se juntam, né, cara? Cara, a Bell tem muito dano, velho. Eu acho que tem mais contingente também. Se eles fizessem uma PNA, cara... Tá, todo mundo vai ficar andando? Não vão voltar, não? Não, agora eu redei aqui o... O quase de last no arponio, velho. Foi isso que eu fiz também, né, cara? Tô preparado. Mentira, além do do, cara... Ah... Agora eu pudeu. Gastei dinheiro aqui. Tem alguém que a gente conhece? Não tem como saber, né? Não tem como saber. Alô? Alô. Bom dia. Bom dia. Vamos criar um jogo... Quase. REST Online 2. Puta... E o... É, tem que ir evoluindo aos poucos, né? Oh, e... Cara, esqueci o que eu ia falar. Puta, mano. E teu curso de... Tá fazendo ainda? Curso de... De gaming? Cara, eu parei. Parou? Fala, para... Nossa, mas fazer curso de gaming no Brasil vai programar alguma coisa. Ah, faz para celular primeiro, tá ligado? Ah, eu tinha vontade, assim... Ah, começar... Nem que fosse recebendo um pouco menos e... Começar numa empresa de gaming, mas no Brasil não tem, cara. É, foda. Tá crescendo agora só, né? Tu vai trabalhar fazendo o que... Joguinho para celular. Mod pra GTA 5. Mod pra GTA 5. Vamos abrir um servidor, então? É um servidor do trabalho, cara. É, isso aí dá trabalho. Que junto é, mas dá trabalho. Pode ver o... 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 O Roger ali. O meu lá de Minecraft morreu antes disso. Isso aí é fácil. Tá, mas que tipo de programadorzinho que é tu não consegue nem fazer um servidorzinho? Ai, velho. Ai, 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 ai. Programar tudo? Fui bem esti, cara. Fui bem esti, velho. Oh, sou fudido, tá? Sou fudido. Vou ter que ir lá reparar meu mal de novo. Pô, mano. Tu não sai andando com o mal. Tu desce dele, cara. Não. Pô, tu foi o target, tá ligado? Aham. Alguém tá assistindo tua live, cara. Puta merda, velho. Palmar no meu ânus. Deixa eu ir lá reparar o mal. Mas se eles fizessem um novo disso aqui, carinha fazer sucesso. Ah, eu não vou dar o last no chip, cara. Tá doido. Olha o last no chip, caralho. Acho que tu ganha a chance, cara. Sério? Não sei. Oh, eles vão soltar a BA, né? Eu vou ter que ir montar no mal de soco, né? O mal range, eu acho que aguenta duas ou duas BA. É? Ah, então eu vou tankar. Não, ele tanka uma, na verdade. E bate acho que metade do HP. Não, a Korra já gastou uma, então... Só tem mais uma. Só os ACC agora. Não, não. Cada um tem três BA, porra. Bem... Ah, tá, soltaram o BA aí, ó. Ah, cara. Eu sempre moro no último segundo, cara. Fico na CW fazendo nada e eu moro no último segundo. Entendeu? Não vou pegar porra do doido. É, a única coisa que é importante. Na CW. Ataca! O pessoal tá recuando, por quê? Win. É, cara. Eu não acredito que eu perdi essa merda. Não é? É, deu... 60% de dano no mal. Ah, BA. Pera, mas eu ainda não peguei a merda do loot e travou o bagulho da BA. Quase consegui subir no mal de soco. Tinha bugado, não tava conseguindo... É... Ih, largou. Valeu, pessoal, pelo vídeo. É... Se inscreva aí no canal do YouTube. E também deixa aquele like. E também... É... Se você for jogar, o link da exit lag tá na descrição. Caso você for jogar nesse servidor que tem um ping alto e queira usar a exit lag. Vai tá ajudando o tacalho. E é isso. Eu tô fazendo stream quase todo dia na Twitch. É só vocês aparecerem lá. E... Que eu tô geralmente farmando, né? Com um ovinho aqui, por exemplo. E é isso aí. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.